Então, primeiramente, olá a todos do CIEP. O meu nome é Fernando Ícaro e eu sou discente do terceiro semestre do curso de licenciatura em Ciências da Natureza na Universidade Federal do Pampa, Campus Uruguaiana. Estou aqui sob orientação do professor Ailton Ginardi, que é professor adjunto, e a professora Raquel Rupental, que também é docente adjunta. Nós trazemos um recorte de dois trabalhos, que foi realizado por meio do CIFOR Unipampa, e intitulamos esse recorte de aprendizagem significativa, a importância dos cursos de formação continuada remota. Então, nós fomentamos a oferta desses cursos por meio da pandemia, onde o CIFOR ofereceu blocos de formação continuada, e através do quarto bloco enviamos a proposta do curso Usa do QR Code como ferramenta para organização de trilhas urbanas, e no sexto bloco nós lançamos a proposta do curso Subsídios Básicos de Psicologia e da Educação para Aprendizagem. A nossa metodologia foi baseada na oferta de componentes através do Google Classroom e Google Meet, utilizando de metodologias interativas, através das etapas síncronas e assíncronas, por meio de softwares online, que possibilitem essa interação com os professores de uma forma mais lúdica, ainda com o ensino remoto. Então, o desenvolvimento dos dois cursos ocorreu do primeiro modo. No curso do QR Code, o objetivo era transpor o ensino de botânica desafiador para um ensino de botânica mais fundamentado na tecnologia, onde esses profissionais teriam a capacidade de criar QR Codes contendo as informações de árvores, tornando o ensino mais em espaço não formal, mais lúdico, mais apresentável e mais interativo com essas crianças. E no curso de Psicologia e da Educação, o objetivo foi capacitar esses profissionais para lidar com a questão da saúde mental desses estudantes, que muitas das vezes é defasada por meio de crises familiares, má higiene, má discriminação, e também pelas dificuldades com a inclusão e acessibilidade devido ao atendimento educacional especializado ser ainda uma grande dificuldade. Nos resultados, nós apontamos a grande gratidão desses profissionais para com os cursos e ainda o meu desenvolvimento como discente na inserção da oferta desses cursos, onde eu tive de utilizar os meus conhecimentos para externar essa proposta. Então, podemos concluir apontando a importância dos cursos de formação continuada como conexão entre a universidade e a educação básica, promovendo uma educação significativa, pois capacitando esses profissionais estamos aperfeiçoando a educação básica, que a médio e longo prazo poderá ter impactos positivos na educação superior. Aqui eu trago mais referências, que foi uma publicação de um trabalho por meio do curso do QR Code no primeiro Congresso Brasileiro Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Muito obrigado, eu deixo meu contato para qualquer eventualidade e agradeço a minha participação.